Olá família Tricolor, tudo certo com vocês? Antes de tudo, deixa o like, então vamos lá. Dessa quinta-feira, o São Paulo anunciou a contratação do Meia Vitor Bueno. O Meia chega por empréstimo até o fim de 2020. O São Paulo negociou com as sereias e entraram em um acordo. Tricolor vai liberar 10% dos direitos de Cueva para ter o Meia. Bom, essa foi a notícia. Se gostaram...